E aí galera, tudo bom? Aqui é o Filipe, Arte Final Pintura e Gesso. Mais uma obra concluída, graças a Deus. Vou estar deixando um videozinho aí do passo a passo. Pra você estar dando uma conferida aí, de como que o serviço ficou bacana, certo? Deixa o like aí e se inscreva no canal. Tamo junto! Ó galera, a gente tá finalizando mais um... Pera aí, ele tá finalizando. Pessoal, tamo finalizando mais uma obra. Aí a gente tá finalizando os portões. Ó que legal do jeito que eu pinto. Eu nem pinto, eu uso, ó. Tá tudo limpinho, ó. Mas é que é importante, hein? Como é rápido, ó. Eu faço um recorte bem bonitinho. Quanto que tá pronta a gente? Vamos ver. 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 Vamos ver.